A primeira vez que eu estive no mar, eu não consigo me lembrar muito bem. Eu nem sabia falar direito. Mas certamente aquela imensidão azul causou um impacto muito forte na minha vida. Sempre tive uma curiosidade de saber como é que era viver numa ilha. O John Donne, que é um escritor britânico do século XVI, ele escreveu que todo homem é um pedaço do continente, é uma parte de terra firme. E eu sempre fiquei pensando, do ponto de vista dos ilhéus, de quem vive numa ilha, eles fazem parte do continente ou fazem parte do mar? Eu conheci o Anthony em 2009, né? Desse encontro eu resolvi fazer um filme sobre a vida dele. Na época ele tinha 14 anos de idade e o filme que eu resolvi fazer, eu acabei dando o nome do filme de Camamê, que significa Canoa Mar Menino. Passaram-se cinco anos sem contato nenhum. Hoje, Anthony deve ter 19 anos de idade e eu fui justamente na Praia da Longa, né? Praia que ele morava. Eu acho que é aquele de azul. É ele mesmo. Anthony, sou eu. Tudo bom? Beleza. Beleza. Você lembra da época que a gente gravou ou não? Cara, lembro. Eu lembro, mas o pessoal não lembra não. O que você lembra? Eu lembro que nós tivemos uma coincidência. Nós fomos pegar peixe, peixe comum e acabamos pegando lula. Chegou a rama, não deu peixe, pegamos lula. É isso mesmo. O mar. Não tem nem como explicar, cara. Pra mim, significa metade de mina. Como se fossem meus irmãos gêmeos. Como se fosse a minha metade, o mar. Porque eu não largo dele, cara. É tipo quando você é muito agarrado com a sua mãe ou com o seu pai. Vocês estão ali sempre juntinhos e tal. Ou um irmão que você gosta muito. É tipo uma paixão. Quando você vê a primeira paixão, você... Poxa, nossa aí... O mar é assim. Eu já cheguei a sair de casa três horas da manhã. Agora você vê o que é uma vontade de ir pescar. Três horas da manhã eu acordava, inclusive com o despertador, pra ir pescar. Porque quando o dia começasse a se clarear, já era você estar no mar um tempo. Depois disso eu já acordei até meia-noite. Eu dormi nove horas e acordava meia-noite. Vai pescar também. Aqui eu tenho minha rede. Isso aqui é minha canoa. Cara... Primeira vez que eu vejo, né? Eu... Eu já tive curiosidade de ver, mas só que eu não... Eles perderam o contato, né? É, eu não sabia como é que tava, se tinha projetado alguma coisa. Não sabia como é que tinha ficado. O que que você achou? O que que eu achei? Saudade da minha canoa. Então essa aí é a tua canoa? É. Essa é aquela que você tava consertando. Ela tava assim, a madeira já ruim, ela parecia ser bem antiga. Já não tava com a madeira boa. E você lembra o nome dessa canoa que a gente saiu pro mar? Lembro, o nome é... A firma, né? É Ludmara. Isso mesmo, Ludmara. Ludmara. Inclusive a outra agora é Ludmara II. Lud de Ludmila e Mara de Maraisa. Que são minhas sobrinhas. Não fico aqui não porque a gente pesca fora. Então você fica aí dez dias, doze, quinze no mar. Vem e fica dois em casa, três e volta com o mar de novo. Quem pesca fala que não é bom. Não deve seguir essa carreira. Não dá lucro não. Mas eu não sou pescador. Não sou pescador. Você faz o que hoje? Simplesmente... Como é que eu posso falar? É... não estou parado. Não estou parado. E também tô ajudando alguém, né? Também tô ajudando alguém. Inclusive, foi nesse objetivo que agora eu consegui fazer um curso de marinheiro. Entendeu? Pra me fugir da pesca. Primeiro eu quero fazer um curso de espanhol, só pra me aprender e tal. Não pra ser professor e ir avante, não. E depois é me formar em biologia marinha. Ser biólogo marinho. Biólogo marinho é estudar sobre o fundo do mar, as coisas assim, né? Aí eu vou até aprender mais na pescaria. Nesse ano eu pensava aquilo mesmo. E eu sempre falei isso, cara. Ser biólogo? É, sempre falei isso. Mas... Chegou uma hora que eu... Eu vi que paciência pra estudar eu não tinha, cara. O mar, pra mim, significa metade de mim, né? Como se fossem meus irmãos gêmeos. O mar é uma mina de... Uma mina de ouro, cara. Porque a pesca... Tá acabando, tá ficando... Tá diminuindo. Mas você ainda tem... Tem plataformas. Você tem marinheiro. Você tem... Cultivo. Hoje estão usando bastante cultivo de coquiles. Você tem rebocador, né? Tudo é no mar, cara. Continua sua paixão. Continua sendo. Continua sendo. A terra tá pedindo socorro. É uma coisa muito... Muito ruim. Porque tem muitos barcos, coisas assim, que matam muita coisa miúda. Muito peixinho pequeno. Tem vezes que dá pena. Porque o arrasto você não escolhe. Vem tudo. Peixinho pequeno. Vem camarão pequenininho. Vem lula pequena. Vem... Tudo que é pequeno vem. Sem imaginar. Então até você soltar de novo. Você pega só o camarão, o resto... Solta. E já tá morto. Aí imagina cem barcos fazendo isso toda noite. Você não pode mais fazer uma canoa hoje. Uhum. Quem sabe, né? Se você for achar uma árvore lá pra cortar, tem uma série de problemas. Não pode cortar mais uma árvore. Uhum. Então quem tem não vende. E quem vende é caríssimo. Já teve dois, cara, me ligando. Querendo dar mil reais na minha canoa. Não vendo não, cara. Não vou achar outro. Não vou achar no meu pai. Aquela que eu te mostrei. Aquela verde do meu pai. Já teve mil e quinhentos. Não vale a pena. Não acho, cara. Se você ver uma, se você der a sorte de achar, aí tudo bem. Mas se você não acha, então não adianta. Você vai ficar sem. O que você acha dessas restrições por causa do meio ambiente? Por um lado é bom. Pelo menos é uma árvore a mais que tem. Por outro lado é ruim. Porque de uma forma ou outra vai acabar as canoras. Então você estava dizendo que você é o único rapaz da sua idade aqui, né? É. Não tem mais ninguém da sua idade. Não. Felizmente não. Foi ruim viver assim, sozinho? Quando eu cheguei ainda tinha um, um pouquinho mais velho. Dois. Depois vim morar mais um. Acabou indo embora de novo e eu fiquei. E o que já tinha foi embora também. Depois já casou. Dois anos mais velho que eu. No tempo frio não dá movimento nenhum. Pessoas que moram ou que se mudaram não vêm. Então acaba sendo um lugar vazio. Aí qual opção você tem? Ficar em casa. Fazendo nada. E vim pra praia, sentar na praia e fazer nada também. E você conhece o restante da ilha? Bom, eu já rodei a ilha grande. Pelo mar. Eu não sei te falar quantas vezes. Mas assim, praia por praia. Dormindo numa praia ou pelo menos pisando na areia, não. Não é todas não. Eu já senti vontade de rodar andando. Mas como eu te falei, sem companhia você não consegue. Quando eu era pequeno eu tive um problema em família, cara. E eu perdi meus pais, bem novinho. E isso fez com que eu fosse morar em Angra, porém adotado. Aí... Morei em Angra até... Os onze. E quem te adotou? Irmã... Do marido... Da minha tia. Então era quase família. E você tem alguma lembrança dos seus pais biológicos? Não, porque eu sou caçula. E eu não tinha dois anos de idade ainda não. Eu ia fazer dois anos. Então, lembrança nenhuma. O que que eu desejo? Ainda no mar. Conseguir que é bem difícil. Trabalhar um rebocador. E continuar vivendo aqui? Não. Ele é grande só pra... Pra passeio, né? Pra lazer. Que é o que tá acontecendo. Você, cara... Além da pesca, você tem... O gari, né? Que é... Que limpa praia. Trabalha com lixo. A pesca. E tem uma... Três casas de bacana que você é caseiro. O cozinheiro. Só. E o resto do pessoal. Então quem tem esse emprego... Que é caseiro, que é cozinheiro... Na casa de bacana, uma coisa assim... Ainda leva a vida. Mas quem não tem, tem que sair. O que que mudou? São caminhos diferentes, né, cara? Tem uma semelhança. É tudo mar. Eu não vou sair do mar. Eu ainda estou ligado ao mar. Porque realmente o mar é minha casa. Eu já estou ligado ao mar. Esse é um tapa caso. Euficial por ser Amém. Amém.